Oi oi pessoal, estamos dormindo? Tudo beleza? Tudo belezinha? Eu sou a Karina e eu sou a Sofia e está começando mais um... O que canal? Graças a Deus! E como vocês estão vendo na descrição do vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do tour pela nossa casa vazia, tá? Vou mostrar para vocês a casa completa quando ela estiver tudo ok, né Sophie? Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de... Compartilha esse vídeo com seus amigos, esse é o nosso Instagram, que você vai pensar lá... Vai passar... Ai! Tem que ver pra saber aqui na tela, ou porque canal, você que a gente like, lá estamos no tempo real. Então é isso, né gente? Sem mais enrolações, sem mais delongas, vem nesse tour! Bom dia, gente! Olha a cara da pessoa, cansada, né? Com olheira, mas é assim que vocês vão ter hoje. Fomos lá na casa nova, como vocês viram aí, né? Agora viemos aqui na casa da minha mãe para poder tomar café. É, e eu vou pintar para vocês o cavalete que eu comprei, para deixar no cantinho do café. Bom dia, fala! Bom dia! Bom dia, Sofia! Bom dia, gente! Só vendo os vídeos antigos meus? Ih, vamos tomar café e vocês vão acompanhar aqui nesse dia que vindo a minha mãe agora, que eu sei com essa cara passada aqui, vai você! A gente já chega aqui, ó, cheirinho gostoso de comida da dona Azumira. É o bife que você está fazendo? É bife, irmão? É bife! É bife, hum, não é aquele bife que tem aquele caldinho assim que coloca a farinha? Ai, que delícia, amor! A gente vai tomar café! Ela está saindo almoço com a minha avó, mas nós vamos tomar café! É, é! O que foi, Guilherme? Eu vou mudar assim? É, porque a perna da avó está ruim, está dodói! Vamos dar uma bengala aqui e vem tirar a foto comigo! Vai lá, vai lá, tirar a foto aí! Dá um abraço da avó! Pega lá a bengala! Pega lá a bengala! Pega lá a bengala! É! Isso aqui é bengala! Não, obrigada! Vai lá, agora dá um abraço na bisa pra tirar a foto! Aê! Gostoso! Você gosta da bisa? Sim! Qual o tamanho? Sim! Ah! Vamos comer, tá? Tô fome! Aqui, gente, o cavaletezinho que eu comprei, ó, ele é assim, né? Vai ficar de enfeite lá no meio da sala e vai ficar uma poltrona e outra poltrona. E aí eu comprei uma tinta display pra pintar. Eu não vou nem lixar, vou passar a tinta assim porque eu acho que vai pegar. Aí ele vem as prateleirazinhas, né? Pra colocar, vai ficar super lindo que vai ser o cantinho do canal lá na casa nova. Então vamos acompanhar essa pintura aqui, ó! Paguei R$90,00, gente. E esse é madeira. A gente foi numa casa de MDF, o de MDF tava R$75,00. E MDF, você sabe que é uma coisa mais, assim, frágil, né? E aí eu passei perto da loja do Léo e vi isso aqui por R$90,00. Falei, vou levar o de madeira que compensa mais porque é mais forte pra quem tem criança, né? E Leme, cadê o rosa? As prateleiras ficam dentro do carro. Ó lá, avó, pegou lá, pega lá. Ó aqui, gente, eu comprei... Ai, vai ficar muito linda essa cor, né? Ó, peguei o rosinha. Ele não é metálico, eu acho, né? Essa é casinha rápida. E não é metálico, não. Tá escrito aqui, a cor de tampa é apenas uma referência da cor da tinta. Mas vai ser super lindo, vai ficar super top, né? Vai poder apertar. Né, vai poder apertar. Então vamos lá. Minha mãe já deixou uma coisa ali, ó, uma coxa aqui. A gente vai colocar no chão e eu vou colocar no chão pra pintar. Ó, tá aqui, gente. E aí, vai estragar a minha unha que eu sei, mas depois sai, ó. Vamos ver o tom desse rosa aqui que eu não sei. Ó, ó. Que linda! Ah, gente! Vai ficar muito lindo esse tom de rosa, né? E o cheiro de tinta é forte, viu, Guilherme? Ó. Ó. Olha. Ó lá. Olha ali, ó, o Caio. Vai, aperta aqui. O que quer apertar, gente? Vai, Gui, aperta. Força. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai. Ai, pronto. Já apertou. Vai, Sofinha. Todo mundo quer apertar. Qualquer lugar é. Mas vai na minha cara, né? Ah! Isso aí, ó. Perto do Gui. Isso. Aê. Pronto. Agora o Felipe. Assim você tá gastando. Aí, ela tá jogando tinta no ar, gente. Vai, Felipe. Eu sei. Eu já vi que a minha cara. Força, vai. Vai ser comer o feijão com arroz. É, então ele também estragou a tinta, você. Desse aqui eu vou pintar. Vai, ó. É assim, ó. Vai lá. Vamos pra lá. Porque o cheiro da tinta é muito forte. É. É. Então vamos pra lá. Vamos. Se não der, eu compro o outro. Mas eu acho que dá sim. Essas tintas, elas rendem. No final, gente, eu não gostei da cor. Eu acho que esse rosa aqui vai ficar mais legal. E eu vou tentar passar por cima. Pra ver se pega. Né? Vou ver se consegue. Porque a nossa poltrona vai ser um rosa bebê. Esse aqui é rosa chiclete. Não vai dar certo. Desculpa, eu até soluciei agora. Não vai dar certo. Vai ficar uma cor uniforme legal. Então eu comprei com a minha mãe ontem esse aqui. E comprei esse aqui também. Falava love. Cadê as caixinhas pequenininhas? Tem que pôr plantinha. Gente, a gente pode fazer assim. Pintar esse de branco. Esse de rosa, que é um coração que vai ficar bonito. É, mas esse é mais difícil. Esse é mais difícil. Ou a gente compra a outra tinta spray também. Pra pintar o love. É, mas pintar é mais difícil pra secar. Então vamos lá. Vou começar a ver se vai pegar em cima desse rock. Então vamos indo lá pra casa. Pra mostrar pra vocês. Ela vazia. Que a dona Fernanda tá lá. Né? A parte. E o Guilherme vai mostrar também. Um pouquinho da casa. Então bora lá com a gente. E conferir a casa vazia. Que a gente tá morando em uma nova casa aqui da família. Tá entrada pra cozinha, né? Que é um cantinho pra colocar bebida. Porém eu vou colocar o cantinho do café aqui. Aqui é o banheiro de serviço, né gente? Onde quando receber as visitas vão usar isso aqui. Que é mais perto. E aqui é a área da cozinha. Olha que linda essa cozinha, gente. Né? Algumas coisas que eu comprei tá aqui. Eu tenho que tampar aqui, ó. Porque eu ainda não tampei. Mas tá aqui, ó. O fogão no vinho. Né? Mostrando assim, parte por parte, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Também a pia novinha. Né? Tudo legal aqui. A casa ali é a parte da lavanderia. E aqui é a parte da cozinha. É menor do que a que eu tava. É. Mas eu vou dar um jeito de colocar as coisas aqui. A minha geladeira eu ainda não comprei. Vou ter que comprar porque a antiga eu vendi. Né? Eu vou recolocar no lugar. Aí como eu falei, vai ser o cantinho do café. Aqui tem um bustrezinho que tá quebrado, né? Eu não sei se eu troco. Ou se eu deixo assim mesmo. É, igual, igual a gente não encontra. Mas pode colocar um diferente. Tira todos e coloca, né? E a parte de cima eu vou mostrar depois que a dona Fernanda e a Camila tá limpando lá em cima. Então eu não vou mostrar ainda a Sofia aqui. Boa tarde, tudo bom? E aqui o rack, né? Que eu até deixei o relógio meu aqui. Mas é isso, gente. Quase que ela caiu. O número nossa casa é quarto. O número par, né, Sofia? E eu tô aqui esperando as poltronas que estão pra chegar. Que vai ser o nosso novo cenário do canal, né, Sofia? Estou com fome. Não almocei ainda. Mas já saí. Deu calor. Alguém faz comida aqui? Alguma vizinha faz uma comida aqui tão cheirosa. Que cheira aqui e entra até na minha alma, gente. Aí o quartinho eu vou mostrar pra vocês quando eu tiver finalizado, tá? O Léo vai vir com as mudanças hoje. Vai ser aquela bagunça. Então eu quis mostrar a casa pra vocês antes, assim. Sem nada pra vocês verem. Aí aqui é assim, ó. São um apartamento. E como se fosse um apartamento, gente? Na verdade. Eu vou pintar aquela parte aqui. Eu quero pintar. Que é onde é a nossa sacada. E aqui é a nossa frente. Que também eu quero lavar. Eles vão lavar, né? E a frente... Não sei o que elas vão fazer. Porque a dona Fernanda falou que... A vizinha falou que tem dias pra todo mundo lavar a varanda aqui de todo mundo. Eu não sei como é que funciona, porque eu entrei agora. Mas é isso, gente. É o turzinho aqui pela nossa nova região. Chegou a minha poltrona. Minhas duas poltronas. Foi com essa, moça, que eu comprei. E chegou as duas poltronas e os dois puffs. Que lindo, né? Mãe, vai ficar lindo esse cantinho do canal, hein? As poltronas chegaram, gente. Olha que linda! Essa rosa. Temos cantor aqui hoje. Olha que linda! Vai dar um destaque nessa parede, garota. Mostra lá, então. Eu não sei. Eu tô vendo aqui só a cozinha. Acho que você vai ter que dormir na cozinha. Olha. Olha aqui, olha. Olha o fogão novo. É o fogão. Arrasou esse fogão, hein? É. Bora ver o quarto? Vamos lá, por favor. Vamos lá. Por favor. Vamos lá. Oi! Olha, deixa eu ver. Ah! E qual é a sua cama? Aqui, olha. Nossa! Eu já botei pra dela. É nela que a gente vai dormir hoje? É. Não vai deixar eu? Olha. Cuidado com o dedo. Ela vai... Ela vai... Ah! Já chegou. É isso aqui que você falou pra mim? Sim. Ai, olha. Dê-me comer. Olha. Esse aqui é a cama do meu arame. Ah, mas é muito bonita. Ai, não vejo a hora de pôr logo essa cama do meu arame. Ai, eu também. Eu sou ansiosa. Olha, dá sofrida. Olha aqui. Esse aqui é o meu arame também. Esse aqui é o meu arame também. Quase caiu. O negócio tá mais pesado com você? Tá. Não comeu ainda. Esse é dela. Esse é lindo também. A gente vai comer esse perrengue. Vamos lá no chão. E agora vai de casa. Eu vou na bucana. Eu vou na bucana. Eu vou na bucana. E meu quarto? Cadê? O quarto da mamãe. Chama eu. Vem ver. Ai, que duro. Uau, tem até uma varandinha. Eu amei. Olha só a minha vizinhança. Reveitou esse quarto, hein? É. Você agora vai dormir? Ah, seu pai vai dormir. Quem vai dormir aqui? Quem vai dormir? Você e o meu pai. Ah, e você vai dormir, né? No seu quarto agora, né? Agora você tem lá, né? Toma a dona do meu arame. Você vai dormir lá, né? Sim. E o banheiro? Vai gostar do banheiro? Hã? Depois a gente monta. Depois a gente monta. A dona Fernanda vai limpar. E o banheiro? E o banheiro? Vou tomar banho. Por que você tá com o banheiro? Olha, vem ver eu tomar banho. Vem ver o box. Vem ver o box. Vem ver o box. Que box grandão. Dá pra tomar banho todo mundo. Olha, aqui é pra fazer xixi, Alberto. Você vai fazer xixi aí? Não, eu já tô pequenininha. Não, não. Olha aí. Mas você já alcança. Deixa eu ver. Tá na altura já. É pequeno, mas já dá pra sentar. Você não acha? Deixa eu ver. Veja. Olha o banheiro. Olha, ele é fofinho. Dá pra fazer... Olha o banheiro. Então, eu acho que já dá pra fazer xixi aí. O que você acha? Eu não sei. Eu acho que tá. Melhor você refeixar. Essa aqui é a pia. Essa aqui é a pia. Aqui embaixo é o negócio que abre. É armário que chama. É armário. Olha, dá pra guardar tudo nesse armário, eu acho. É. Olha, eu vou colocar aí os papel higiênico, sabonete, pasta de dente. Pasta de dente pra escovar o dente. E sobrou essa bagunça aqui na outra casa antiga. Sofia já pegou as malas dela pra ir embora. Comida e pote de comida pra minha linda. Né? E tá todo mundo aqui muito cansado. Meu espelho eu vou tirar depois. E levar pra de fralda. Bagunça. Olha isso. Essas coisas eu vou levar. Porque as coisas grandes o Léo levou no caminhão. Essas aqui eu vou levar no carro. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueci de deixar o seu. Like. Chuva de... Like. Chuva de dormir. Foi para não engano. Vai assim mesmo, gente. A gente tá muito cansada, né, Zô? E eu espero muito que vocês tenham gostado. E calma que vai vir o turno completo pela cozinha, pelos quartos das crianças. Quando estiver tudo ok, né? A gente tá aqui em sol foda na Biola. Não se esquecendo também do sorteio que tá pra rolar. Dia 9 de... A gente tá em agosto. Agosto? Setembro? Setembro. Setembro, tá, gente? Eu vou se juntar pra vocês. Não fizemos o vídeo da live. A live de dois anos de canal porque não tivemos tempo. Mas vamos fazer, tá, gente? Então foi isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e... Até o próximo vídeo. Tchau!